Oi! Você com certeza já viu essa tintura aí no mercado e ficou pensando se ela é boa. Eu também fiz a mesma pergunta, só que resolvi testar e gravar pra você e te contar tudo o que eu achei sobre essa tintura aqui. Bom, cara, é o seguinte, essa tintura aqui é da Nelly Volt, né, Coriton, e é o número 12.11, louro patinado. Segundo ela aqui, ela é amantizadora, tem uma cor firme, luminosa e duradoura, hidratação, seducidade e brilho. Tem queratina, silicone e filtro UV. O que me chamou a atenção foi o preço, porque ela é uma das mais baratas do mercado. E muita gente diz que ela é boa, então eu fiquei super curiosa pra experimentar, né, porque eu tava descolorindo o cabelo. Essa parte aqui toda foi com descolorante, mas, gente, eu tenho alergia a descolorante, tá? Ah, então eu vou evitar ao máximo tá utilizando, principalmente aqui na raiz. E aí eu fiquei curiosa pra saber se ela realmente, ó, cumpre o que promete e deixa o cabelo assim, platinado. Bom, dentro da embalagem vem a bisnaga, que eu já cortei, botei no platinho aqui, ó, e reaproveitei tudo, gente, tudo, tudo, tudo. A dica de como você tirar todo o conteúdo da bisnaga pra aproveitar aí 100% a sua tintura, tá lá no meu Instagram ou no meu TikTok, tá? Eu coloquei nos dois aí, siga e aproveita essa dica que é babado. Vem também esse negocinho aqui, que é um tratamento fixador de couro que eu vou usar no final e uma oxigenada 30 volumes com o manual, que também vem com luvas e todo o passo a passo de como faz, né? Manual lido, tirei as minhas dúvidas, agora eu vou o quê? Pra ação, né? Derrubei a caixa aqui, galera, esse barulho foi isso, tá? Me desculpa, mas eu sou estapanada e eu sou assim mesmo. Já coloquei aqui, ó, um truque que eu falei que tá lá no TikTok, no Instagram, e vou passar água oxigenada também para cá. Dá aquela batidinha? Quem nunca? Pra aproveitar até a última gota. Você também faz isso? Comenta aqui, porque eu quero saber se eu sou a única, né, muquirana que faz isso aí pra aproveitar até a última gota. Tudo no pote, pegar o pincel e vamos mexer. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Sinto muito, gata. Eu não era fã de chiquititas. Nessa hora de mexer, gente, seja o creme, seja a tintura, cante, dança, ensa, vibre, porque isso aqui, minha irmã, vai pra tua cabeça, então bota energia positiva aqui, tá? Vai pra tua cabecinha, joga aí todas as suas energias positivas. Não fica pensando besteira, não, problema. Esquece isso. Vamos botar energia positiva. Então, ó, canta, dança, não se reprima. Vambora. Ó, mexi. Coloquei todas as minhas energias positivas aqui nesse pote, porém, preciso te dar um aviso. Como eu tava aqui, ó, pertinho, né, mexendo nessa geração, eu senti um pouquinho de ardência nos óbvios e no narizinho por causa da amônia. Tem um cheiro muito forte de amônia. Então, você aí, quando for fazer, faz um pouquinho distante, tá bom? Porque é bem forte esse cheirito. E aí está pronta a minha misturinha da alegria e vamos começar a atingir esse cabelito aqui, ó. Vou botar uma música, porque eu gosto de pintar meu cabelo com músicas alegres, positivas. Eu odeio o barulho dessa cadeira, meu Deus! Gente, deixa like nesse vídeo, comenta, entendeu? E compartilha pra ver se eu consigo monetizar e comprar uma cadeira que pare de fazer esse barulho. Muito irritante. Extremamente chato, entendeu? Ai, meu Deus! Enfim, estou aqui paradinha, vou botar uma música, né, e vou começar a aplicar esse produtinho aqui no meu ré. No meu ré. Metida! É só de pensar, sei que já vou estar morrendo de amor, de amor. Prontinho! Passei no cabelo. Olha, gente, aqui está dizendo que é o seguinte, se você nunca pintou seu cabelo com tinta, você vai aplicar no cabelo todo e deixar 40 minutos. Agora, se você é igual a mim, você está fazendo o retoque de raiz, vamos deixar 30 minutos adiante na raiz e já já voltamos para aplicar no cabelo inteiro. Ok, passou-se aí já uns 30 minutos, gente, tá? Agora a gente vai aplicar o restinho e puxar para o cabelo todo, né? E aí a gente vai, ó, puxando. Bom, eu estou sem pente, gente, mas se você tiver um pente, essa parte que você vai pentear para puxar, né, a tintura. Depois massageia, né? Eu já estou massageando aqui, porque eu não penteei, não tenho pente, então para espalhar o máximo que eu puder, aí eu vou massageando. E vamos deixar agindo agora 10 minutos, é isso. Depois de 10 minutos vamos enxaguar. Quando eu voltar, já vou voltar com o cabelo enxaguado e finalizado para a gente ver o resultado. Moleque, acabei de ligar o ventilador e, ó, já estou aqui, ó, transpirando. Por quê? Porque aqui dentro é muito calor, meu amor, com essas luzes todas acesas. Então, ó, valoriza a tua blogueira aqui, tá? Deixa aquele like e compartilha esse vídeo com uma amiga. E se você, por acaso, caiu nesse vídeo aqui e não está inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, porque aqui só tem dica boa. Agora vai surgir todos os barulhos possíveis do mundo, cachorro latindo, meu irmão batendo, tudo ao mesmo tempo, tá? É assim, quando uma estrela brilha, tudo ao mesmo tempo, não funciona. Ó, filósofo. E vamos lá, vamos falar o que eu achei aí dessa tonalidade. Minha amiga, a raiz era virgem, né? Não tinha estrutura, não tinha nada. Eu achei que fosse clarear mais, porém, não clareou, não, ó, tanto, né, quanto o descolorante. Mas deu uma boa clareada e, apesar de não ter dado tom, eu achei que ficou, assim, bem natural, sabe? Deu um ar mais natural. E aqui, quando eu estiquei, já deu aí, sim, uma amantizada. Inclusive, ficou, ó, em alguns pontos, bem mais clarinho. Então, eu acredito que seja uma tintura pra você que já tá loura, né? E quer aí, ó, deixar ele mais, a cor mais viva, amantizada. Então, é, não é pra chegar nesse tom aqui no teu caso, se você não for loura. Não tem como, tá? Já estamos 40 minutos aí, o tempo máximo. E foi nesse tom aqui que ficou. E o meu cabelo não é preto, tá? Ele é um castanho, um ouro meio escuro. Eu ainda não sei muito bem qual é o tom da minha raiz. Mas ele não é preto, não. Que, inclusive, quando eu uso descolorante, meu amor, 10 minutos, já tá assim. Eu gostei, tá? Apesar de não ter ficado aí no tom que a gente achou que ia ficar, eu gostei do resultado e vou continuar usando aí. E aí, na próxima aplicação, eu estou curiosa pra saber se vai, ó, né? Igualar esse tom aqui. Ou, se não vai, porque já fiquei sabendo aí que tinta não clareia tinta. Mas, acredito que essa aqui deu uma clareada, tá? Bem leve clareada. Porque o meu cabelo não ficou branco, ó. Onde eu apliquei. Mas ficou um pouco mais claro. E eu gostei muito. Inclusive, se não vou esquecer de falar, não posso. Aqui nas pontas, ó, onde eu tinha tintura preta, que também é a parte mais detonante no meu cabelo, ainda tá um pouco, bem levemente, mais escuro. Mas ela deu uma leve clareada, tá? Gostei do resultado. Indico. Mas se liga, porque o tom pode não ficar nessa corzinha aqui, ó, que você quer se você tem o cabelo escuro. Aí, se você quer ficar nessa corzinha assim, mais platinado, vai ter que usar o descolorante mesmo, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um super beijo da blogueira aqui que tá pingando, né? Fui, mas eu volto. Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.